E aí galera, mais uma semana, voltamos aí com mais uma aula pra vocês, certo? Essa aula é sobre envoltórios celulares, e essa aula tanto vai contemplar o primeiro quanto o terceiro ano, tá? Então, vai estar no último capítulo do livro 1 do primeiro ano, e vai estar na frente C, livro 1, capítulo 2, da galera do terceiro ano, certo? Lembrando, terceiro ano, frente C revisional, então, vocês já viram esse assunto no primeiro ano e vão revê-lo agora. Então, envoltórios celulares são todas e quaisquer estruturas que envolvem as células, tá? E basicamente nós temos dois envoltórios, um que tem função de proteção e também, em algumas situações, de estruturar a célula, e outra que vai ter a função de controlar a entrada e a saída de substâncias, tá? Respectivamente, a parede celular e a membrana plasmática, que também pode ser chamada de membrana celular. Em relação aos envoltórios celulares, a parede celular, ela vai ser uma estrutura rígida, tá? Ela serve de revestimento externo, proteção, sustentação, e é formada por polissacarídeos estruturais. Dependendo do tipo de célula, eu posso ter um polissacarídeo diferente, tá? No caso dos vegetais, que é a mais comum, a parede celular é celulósica, assim como nas algas. Eu também tenho os fungos que apresentam parede celulares. E nos fungos, a parede celular é formada por um polissacarídeo, que é a quitina, tá? E, ainda em bactérias, nós temos parede celular. E essa parede celular, ela é composta por um outro polissacarídeo, que é o peptidoglicano. Independente de qual é a constituição química, todos são polissacarídeos estruturais, ou seja, açúcares de cadeia longa, que vão dar estrutura à parede celular. Conferindo rigidez, proteção, dando estrutura à célula, enfim. Em relação à parede celular, eu vou ter a parede primária, a lamela média, que vai estar aqui no meio, e a parede secundária, tá? Então, todas as paredes celulares vão ter essa organização estrutural. Lembrando, elas são de constituição glicídica, são formadas por açúcares, polissacarídeos estruturais. E aí, um dos exemplos mais clássicos que a gente utiliza é a parede celular do vegetal, né? Que envolve, delimita e dá proteção ao vegetal, bem como dá estrutura. Então, a gente vê um vegetal aí de centenas de metros de altura. Como que ele consegue permanecer dessa maneira? Porque a parede celular confere às células estrutura suficiente para que esse vegetal tenha esse porte. Propriedade da parede, como disse a vocês, ela é resistente à tensão, resistente à decomposição por micro-organismo. Ela tem uma certa elasticidade, tá? Caso a parede celular, se ela fosse muito rígida, tá? Isso possibilitaria a quebra muito fácil. E aí, a gente pode evidenciar isso aí, observando um vegetal em um dia que tem um pouquinho mais de vento, tá? Quando está ventando, os galhos das árvores balançam, 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 eventualmente algum quebra, mas não todos. Por quê? Porque a parede celular, ela é rígida, mas ao mesmo tempo confere uma certa flexibilidade, uma certa elasticidade, para evitar, eventualmente, que ocorra, tá? Essas quebras. E permeabilidade, porque se a parede celular não fosse permeável, todas as células que tivessem parede celular não conseguiriam trocar substâncias com o meio extracelular. Então, essa coordenação do processo de troca não vai ter interferência nenhuma da parede celular, tá? A parede celular vai deixar passar tudo, tá? E quem vai controlar essa entrada ou a saída vai ser um outro envoltório, que é a membrana plasmática ou membrana celular, tá? Então, a membrana plasmática é uma estrutura muito fina, ela é elástica de composição lipoproteica, que ela vai ter uma bicamada de fosfolipídios, tá? Junto com proteínas, isola a célula do meio extracelular, ou seja, eu tenho uma estrutura que delimita os meios intra e extracelular, participa ativamente do metabolismo celular, de modo a controlar tudo que entra e sai da célula, e exibe notável caráter seletivo. Existe uma característica peculiar na membrana chamada de permeabilidade seletiva. Permear vem de permitir, seletiva vem de selecionar. E aí a membrana, ela tem a capacidade de selecionar tudo que entra ou sai da célula. E aí ela é quem controla as substâncias nesse fluxo para o meio intra ou para o meio extracelular, tá? A estrutura da membrana tá aqui, ó. Bicamada de fosfolipídio, proteínas que podem estar ligadas ao meio extra, tanto quanto ao meio intracelular, essas proteínas a gente chama de proteína transmembrana, e eu tenho proteínas periféricas, tá? Que são proteínas que podem estar ou na camada externa ou na camada interna da membrana. Aqui a bicamada de fosfolipídio. E aí, quando o fosfolipídio está ligado a essa estrutura aqui, que é chamada de glicocálix, glicocálix é formada por glicídio, glicídio, carboidrato, açúcares, tá? A função do glicocálix, identificação de substâncias, tá? Então, o que vai acontecer? Os glicídios, eles podem se ligar diretamente ao fosfolipídio, que aí como é um lipídio, vai se chamar glicolipídio, ou pode ligar-se a uma proteína, daí recebe o nome de glicoproteína. Então, o glicocálix, ele vai ser formado por glicolipídios e glicoproteínas, tá? Esse modelo aí é chamado de modelo do mosaico fluido e ele foi proposto em 1972 por dois cientistas chamados Singer e Nicholson, tá? Então, esses caras propuseram o modelo da membrana e esse modelo era utilizado até os dias atuais. Em relação à estrutura tridimensional, então, aqui está uma célula e é como se eu tivesse cortado a membrana nesse ponto aqui e ampliado ela muitas e muitas e muitas vezes. Então, os carboidratos, os glicídios ligados aos fosfolipídios, vai dar origem aos glicolipídios, tá? Os carboidratos ligados às proteínas, glicoproteínas. Eu tenho aqui as proteínas transmembrana, aquelas que atravessam a membrana e vão servir como canais proteicos para o processo de transporte de substância. E eu tenho aqui as proteínas periféricas, que ela tem uma função mais estrutural. Eu tanto posso tê-la no meio extracelular, quanto eu também posso tê-la no meio intracelular, tá? E aí, transporte transmembrana ou transporte celular. Então, basicamente, eu tenho duas formas que a célula pode usar para realizar o processo de transporte, passivo e ativo. Qual vai ser a diferença entre esses dois transportes, gasto ou não de energia, tá? No transporte passivo, não há, em hipótese alguma, gasto de energia por parte da célula. As substâncias vão fluir a favor do que nós chamamos de gradiente de concentração. Ou, no caso da osmose, que ali na frente a gente vai ver, através da pressão osmótica. Mas a célula, ela não vai gastar nada de energia para realizar esse processo. Já no transporte ativo, este, sim, requer o gasto energético, tá? E o equilíbrio que a célula vai manter internamente está diretamente ligado a esse processo passivo e ativo. Então, dependendo da situação, a membrana pode deixar algumas substâncias entrarem. Essa mesma substância, em uma outra situação, pode ser barrada. E essa substância pode também ser eliminada da célula. Isso vai depender de quê? Da necessidade da célula. Então, cada célula vai ter um meio intracelular em homeostase, ou seja, em equilíbrio. E esse equilíbrio tem que ser mantido. E aí, os mecanismos de transporte e a coordenação por parte da membrana é quem vai realizar esse processo em si. O transporte passivo, ele é dividido em difusão simples, difusão facilitada e osmose. Não há consumo de energia, como eu disse anteriormente, em hipótese alguma. Exemplos de difusão, que é a difusão simples, difusão facilitada e a osmose. Como que acontece a difusão? Então, está aqui a bicamada de fosfolipídios. Está aqui o meio extracelular e o meio intracelular. Se vocês prestaram atenção nessa primeira parte da figura, a gente vê que existe uma concentração muito maior de substâncias como um todo fora da célula que dentro. Então, a tendência natural é a tendência ao equilíbrio. As substâncias, elas sempre vão fluir de onde tem mais para onde tem menos. De modo que, se eu tenho mais substâncias fora da célula, a tendência natural é que ela entre. Se eu tivesse mais substâncias dentro da célula, a substância iria sair. E, nesse caso aqui, o meio extracelular está com maior concentração que o meio intracelular. Ou seja, ele tem mais substâncias que o meio intracelular. E aí, a tendência natural é essas substâncias fluírem a favor do gradiente, ou seja, ir de onde tem mais para onde tem menos. E aqui, a gente vê que praticamente a gente tem quantidades iguais. Então, na difusão, ocorre a passagem de substâncias de onde tem mais para onde tem menos, até que se estabeleça o equilíbrio. Na difusão facilitada, eu tenho as substâncias fluindo do mesmo jeito, de onde tem mais para onde tem menos. Então, o meio extracelular aqui está mais concentrado de substâncias que o meio intracelular. Qual vai ser a diferença aí? Entre a camada ou a bicamada de fosfolipídio, eu vou ter as proteínas que vão formar tubos, ductos de condução. Sendo que essas proteínas não vão gastar energia para realizar esse transporte. É como se elas apenas fossem um tubo, um ducto por onde as substâncias vão fluir. De modo que essas substâncias, ou melhor, essas proteínas, elas permitem a passagem das substâncias com mais facilidade. Daí, essas proteínas recebem o nome de permeases. Então, permear vem de permitir, como eu disse anteriormente. Então, as permeases são proteínas que vão permitir a passagem das substâncias com mais facilidade. Então, qual vai ser a grande diferença da difusão simples para facilitar a presença dessas proteínas? Que vão facilitar a passagem e fazer com que o transporte se dê de maneira muito, mas muito, muito mais rápida. Então, está aqui o meio extracelular, número 1 aqui, o meio extracelular com o maior... Não, aqui é o meio interno, desculpa. É meio externo. O meio externo com maior concentração, uma permease, e aí, a substância transportada se acopla, a permease, e ela vai ser lançada para o meio intracelular. E aí, ela se abre para o meio externo de novo e vai lançando as substâncias aqui dentro até que se estabeleça o equilíbrio. Certo? Lembrando, essas proteínas não gastam energia por se tratar de um transporte do tipo passivo. No caso da osmose, a osmose vai ter uma ligação direta com o soluto. E lá no iniciozinho, nas primeiras aulas do primeiro ano, a gente viu o que era um soluto e o que era um solvente. Tanto que a gente falou que a água é um solvente universal. E aí, o que é um soluto? O soluto vai ser tudo que vai estar sendo dissolvido. E o soluto tem uma tendência natural a atrair o solvente. Essa tendência natural é chamada de pressão osmótica. Então, pensa comigo. Se o soluto atrai solvente, se eu tenho mais soluto, obrigatoriamente eu preciso de mais solvente. Isso quer dizer o seguinte, aonde tiver mais soluto, vai precisar de mais solvente. E aí, aonde tiver mais soluto, exerce mais pressão osmótica e tem uma tendência natural de atrair solvente. E aí, a gente utiliza a água, como a água é um solvente universal. E aí, eu tenho um meio que é chamado de meio hipotônico. Hipo vem de pouco, tônico vem de tônus, que quer dizer concentração. E aqui, eu tenho um meio hipertônico. Esses tracinhos no meio representam a membrana. Hiper vem de muito, tônico vem de tônus, quer dizer concentração. Então, tudo que está em vermelho aqui é soluto. Tudo que está em azul é solvente. Eu tenho muito mais soluto no meio hipertônico que no meio hipotônico. Isso quer dizer que esse meio aqui, ele exerce uma maior pressão osmótica. E se tem mais pressão osmótica, ele tem uma tendência natural a atrair quem? O solvente. Então, apenas o solvente vai passar daqui para cá. Professor, o soluto não passa daqui para cá, não? Não. Por quê? Porque a membrana barra. Lembra que a membrana, ela tem a capacidade de selecionar o que entra ou o que sai? Lembra lá da permeabilidade seletiva? Então, dentro do contexto de permeabilidade seletiva, a membrana vai deixar passar solvente e vai barrar o soluto. Daí, o que vai acontecer? Solvente passa para o meio mais concentrado. E, ao passar para o meio mais concentrado, se nós formos utilizar aqui a proporcionalidade, aqui eu vou ter um volume maior. Mas, aí, eu vou ter a mesma proporção entre solvente e soluto, do mesmo jeito que aqui. Eu vou ter a mesma proporção de solvente e soluto. Isso quer dizer que, se eu tenho meios com concentrações iguais, os meios aqui se transformaram em meios isotônicos. Iso quer dizer igual. Tônico vem de tônus, que quer dizer concentração. Então, tanto o meio que antes era hipotônico, quanto o meio que antes era hipertônico, agora são meios de igual concentração, recebendo, assim, o nome de meios isotônicos. E o que é que isso tem a ver? Por exemplo, por que eu posso tomar soro fisiológico na veia e eu não posso tomar água destilada na veia? Porque o soro fisiológico tem a concentração igual à concentração do plasma sanguíneo. Isso quer dizer que o soro fisiológico é uma solução isotônica. Se tem a mesma concentração, não vai alterar em nada o meu volume celular. Mas a água destilada é um meio completamente hipotônico. Se a água destilada é um meio hipotônico, tem pouca pressão osmótica. Então, o meio intracelular, cada bolinha vermelha dessa ser uma hemácia, cada hemácia dessa tem no seu meio intracelular uma concentração maior de soluto. E soluto faz o quê? Atrai solvente. E aí, o que vai acontecer? A célula vai começar a atrair solvente e vai começar a ficar com um volume muito maior. Dependendo da situação, essa célula pode crescer tanto, crescer tanto, crescer tanto, que pode, de alguma maneira, romper a membrana. Porque a membrana é elástica, mas ela tem um limite de elasticidade. E aí, a membrana pode simplesmente se romper devido a célula ser exposta a um meio muito hipotônico. Já no meio hipertônico, o meio extracelular está mais concentrado que o meio intracelular. Daí, o que vai acontecer? O solvente vai fluir a favor de quem tiver maior pressão osmótica. Quem tem mais pressão osmótica? O meio hipertônico. Isso quer dizer que agora, as células, ao invés de ganhar solvente, vão perder. E ao perder, o volume celular também diminui. Aqui, a gente disse que a célula ficou turgida, ou seja, ela ficou inchada, ela ganhou volume. E aqui, a gente disse que ela sofreu plasmólise e ficou crinada, porque ela fica com essas pontinhas aqui, por isso que a gente chama de crinada. Então, aqui embaixo são fotomicrografias de hemácias normais, hemácias turgidas e hemácias plasmolizadas, ou seja, hemácias crinadas. Em células vegetais, acaba tendo um pouquinho de diferença. Por quê? Porque a célula vegetal tem a parede celular, e a parede celular é rígida. E é o que vai acontecer. Em uma célula animal, como a hemácia, por exemplo, se eu colocar em meio hipotônico, ela pode romper a membrana. Na célula vegetal, esse rompimento não vai acontecer. Por quê? Porque a parede celular que está externamente à membrana, ela é rígida. Ela vai conferir rigidez, proteção à membrana, e vai impedir que a célula venha a se romper. Certo? Do mesmo modo, a célula vegetal vai permanecer com o mesmo tamanho em um meio hipertônico. Por quê? Porque a parede celular é rígida, e do mesmo jeito que ela não vai aumentar de tamanho, ela também não vai diminuir. Certo? Então, na célula vegetal, a gente não consegue observar uma variação de volume muito grande durante a passagem dos meios hiper ou hipotônico. No meio isotônico, vai estar todo mundo igual. Já que a concentração está igual, não tem alteração de volume nenhum. Certo? No meio hipertônico, eu posso ter o rompimento da célula animal. Na célula vegetal, eu tenho apenas um ligeiro aumento de volume. No meio hipertônico, eu vou ter a perda de solvente do interior da célula Na célula animal, eu vou ter diminuição do tamanho da célula. Aqui, eu tenho diminuição do volume intracelular. Mas a parede celular rígida mantém-se do mesmo tamanho. Certo? Transporte ativo. Transporte ativo, como a gente havia falado anteriormente, é um tipo de transporte em que necessariamente, obrigatoriamente, a célula vai gastar energia. Daí, a gente utiliza a bomba de sódio e potássio como exemplo. Porque os íons sódio e potássio, eles têm que atravessar a membrana. Sendo que, eu tenho concentrações diferentes e essas concentrações não são interessantes para a célula. Então, a célula vai ter que expulsar alguém e vai ter que coletar alguém. Aumentando a concentração de um fora e aumentando a concentração do outro dentro. De modo que, para isso, a célula vai ter que forçar a passagem. Vai ter que bombear essas substâncias. E com isso, há necessidade do gasto de energia. Então, encontramos concentrações diferentes dentro e fora da célula para sódio e potássio. De que maneira? Na maioria das células, a concentração de sódio é bem mais baixa dentro da célula que fora. Sendo que, a célula precisa de muito sódio dentro. O potássio apresenta a situação inversa. A sua concentração é mais alta dentro da célula. Só que a célula não precisa de potássio. É aí onde entra esse joguinho de eu jogo o potássio fora e eu pego o sódio que está lá fora e trago para dentro. Sendo que, eu estou forçando a passagem dessas substâncias. Ao passo que eu estou forçando a passagem dessas substâncias, eu tenho que ter um mecanismo que faça o bombeamento dessas substâncias. Daí o nome, bomba de sódio e potássio. E esse bombeamento, ele obrigatoriamente requer o gasto energético. Transporte do tipo ativo. O sódio está aqui, o sódio precisa entrar, a concentração precisa estar maior dentro da célula. E aí, as proteínas que agora não são mais permeases, essas proteínas são proteínas carreadoras, são proteínas transportadoras. E pelo fato de ser proteína transportadora, ela vai obrigatoriamente gastar energia. Então, o sódio, para atravessar a membrana, vai utilizar esse canal proteico e, por consequência, também vai gastar energia, porque está fluindo contra o gradiente de concentração. Ainda existe um tipo de transporte ativo especial chamado de endocitose. O que é isso? Transporte de blocos moleculares maiores. Então, quando a célula não consegue transportar as substâncias por meio da membrana em si, a membrana meio que se abre. A membrana pode formar uma estrutura que vai englobar partículas. Esse englobamento pode ser a fagocitose ou pode ser a pinocitose. Qual vai ser a diferença? Quando são grandes partículas sólidas ou quando são grandes partículas líquidas. Então, no processo de fagocitose, nós vamos ter englobamento de partículas sólidas. A célula emite projeções da membrana chamada de pseudópodes. Esses pseudópodes vão englobar o material externo, a célula, e aí vai ser trazido para dentro da célula dentro de uma vesícula chamada de fagossomo. E aí, essas estruturas vão ser atacadas por pequenas organelas. Que lá na frente a gente vai ver um pouquinho elas. Essas organelas estão repletas de enzimas digestórias. E essas enzimas vão ser lançadas dentro desse fagossomo para poder realizar o processo de digestão. Essa organela é chamada de lisossomo. Então, no corpo humano, é comum acontecer esse processo com glóbulos brancos. Porque os glóbulos brancos, eles englobam e digerem micro-organismos ou partículas invasoras. Então, esses micro-organismos, essas partículas invasoras, elas são fagocitadas pelos nossos glóbulos brancos e são neutralizadas. Então, isso é até uma ação imunológica. É uma defesa imunológica do nosso organismo. Então, a fagocitose, como que acontece? Então, está aqui uma célula e está aqui a partícula. A célula começa a emitir a projeção do seu citoplasma ou da membrana citoplasmática em direção à partícula. E engloba essa partícula. Essas projeções recebem o nome de pseudópodos. E aqui os lisossomos, prontinhos para digerir. Aqui eu tenho um fagossomo. E aí, os lisossomos são lançados aqui dentro, liberam as enzimas digestórias. E a partir daí, essa partícula vai ser digerida e liberar substâncias que sejam úteis à célula. E a pinocitose? A pinocitose é quando ocorre englobamento de partículas líquidas, pequenas partículas líquidas. Então, da mesma maneira, eu vou ter a partícula entrando em uma invaginação da célula e essa partícula formando uma vesícula, que agora recebe o nome de pinossomo. Então, se eu tenho uma vesícula que tem substâncias que entraram por meio da membrana, daí eu posso ter, se uma partícula sólida, um fagossomo, ou se uma partícula líquida, um pinossomo, certo? Então, com isso, a gente já tem uma base boa para trabalhar as atividades relacionadas ao capítulo, bem como vocês terão disponíveis, já na plataforma do AvaSci, a atividade relacionada ao capítulo, para o primeiro ano, em voltórios celulares, o último capítulo do livro 1, e para o terceiro ano, a parte de membrana e citoplasma. Então, no livro 1, vai estar lá na frente C, capítulo 2. Então, vocês vão ter disponibilizados essa atividade. Lembrando que também, a atividade relacionada ao que nós trabalhamos na semana passada, em ambas as turmas, ela está prevista para finalizar exatamente hoje. Então, vocês têm até hoje para terminar a atividade da semana passada, e a atividade dessa aula também abre hoje e vai ficar um tempo hábil disponível para que vocês possam também fazê-los. Um beijo para todos, um abraço a todos e até a próxima semana.